Oi, oi meus xixuzinhos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu acordei já disposta a estar gravando um vlogzinho aí do meu dia. Vou gravar hoje, segunda-feira, que vai ser a segunda semana da minha quarentena. E eu vou gravar porque vocês me pedem muito, eu acho que o pessoal fica muito curioso o que um e o outro estão fazendo, porque eu acredito que muita gente está no tédio, tô com essa cara de sono. Eu já acordo, eu já coloco o meu lookzinho, ó, pra poder malhar, tá vendo? Ali tem uma esteira, como vocês estão vendo, aqui é a sala de casa, eu já coloco. Como eu falei pra vocês que eu trabalho em casa, então eu aproveito algum intervalinho do meu trabalho pra mim poder já malhar. Então eu já fico com a roupa, já pra mim ir trabalhando no meu cérebro que eu tenho que malhar. Então todos os dias eu faço isso. Eu não tô conseguindo acordar cedo, porque como nove horas eu já tenho que estar no computador respondendo os e-mails, dando assistência aos pacientes, então eu já fico pronta e eu não tô conseguindo acordar cedo. Eu tô dormindo tarde, eu tô assistindo muito filme com a neném, então a gente tá acabando dormindo tarde. Então eu não tô conseguindo acordar cedo. Bom, todos os dias eu sou uma das primeiras a acordar, depois é minha avó, eu já sei a rotina de todo mundo. Minha avó, depois é a neném e depois é meus primos. Como vocês sabem, meus primos moram comigo, minha tia e minha avó. Eles moram comigo, não é eu que moro com eles, é diferente. Vou ficar agora no computador, vou responder os e-mails e vou tomando meu café e vou respondendo os e-mails. É assim que eu faço todos os dias. A primeira semana foi mais semana de adaptação, por isso que eu resolvi fazer uma gravação hoje, pra mostrar pra vocês que mudou algumas coisas. Eu tô conseguindo malhar, eu tô conseguindo ter o objetivo de focar, malhar, perder um pouco de peso. É mais pra... Vale a pena essa quarentena, tipo, não passar e falar, putz, eu não fiz nada, não li um livro, não malhei. Então eu tô querendo aproveitar essa quarentena que eu tô em casa, além de aproveitar pra ficar com a minha família. Gente, é... Eu vou pegar o meu cafezinho e vou pro quarto responder os e-mails e eu vou gravar hoje tudinho pra vocês. Vou pegar vocês aqui e eu vou mostrar pra vocês a neném, ela está dormindo com a Vale. Com as duas. A neném não sabe que eu vou gravar o vlog hoje e a Valentina, ela está dormindo esses dias conosco. É... E é isso. Agora eu vou preparar o meu cafezinho. Ó, todo dia de manhã, meu café da manhã ou é bolachinha de alho e sal ou torrada. Eu não como pão porque eu fico super inchada, eu não fico bem o resto do dia. Então eu procuro comer uma coisa leve e caprichar na bebida que eu gosto. Então ou eu tomo caputino, ou vitamina de alguma fruta, ou leite com café, porque eu não tomo café puro. Então é uma das três opções. E eu sempre tiro a minha garrafa de água, eu tenho essa daqui de um litro, porque eu coloquei um foco na minha cabeça que eu tenho que tomar três garfinhas dessa de água no mínimo. Como eu não gosto de água muito gelada, eu já coloco ela pra fora da geladeira. Enquanto eu vou fazendo o meu caputino, eu também faço o mamazinho da Valen com o Todd, que ela gosta, porque ela acorda super faminta. Então daqui a pouco ela vai acordar e o mamadela já vai estar pronto. Só quem acordou, gente. Eu vou pegar o mamadinho dela. Olha que ele é no TT. Aqui, filha. Deita aqui. Deita lá pra pegar o TT. Deita. Pega o TT. Aqui, olha o TT. É o TT. Que delícia. Gente, ela acabou de acordar, gente. Eu dei o TT. Ai, neném. Que delícia, mãe. Acordou. Ela foi já escovar os dentes, foi se arrumar, fazer as coisinhas dela. Enquanto eu fico vendo a Valentina aqui, ela tá mamando. É gostoso esse mamar, mãe? Que delícia. Ai, eu não gosto muito assim de pegação, sabe, mamãe? Eu não gosto muito que fique assim, sabe? Me apetando. Me dá pontinha. Me dá pontinha. Tá dotosa? A neném, hoje, ela acordou num dia, assim, que demora um pouco, assim, pra raciocinar onde eu estou, quem eu sou. Bom dia, meu mozinho. Quem sou eu? Onde eu estou? Quem eu sou? Bom dia. Tô gravando um vlog por tudo no nosso dia. Todo mundo quer saber o que é neném da Dupa, Pepe. Neném tá fazendo. Ai. Bom dia, gente. Nã, Nã. Olha, tenta, meu neném. Ai, que coisa linda, mãe. Eu sou muito apaixonada. Ai, que linda. Quanto sorridente. Agora eu vou voltar a trabalhar. Vocês me desfocam muito, hein? Essa aqui é a parte ruim de trabalhar em casa. Daqui a pouco eu vou dar um banhozinho na Valentina, gente, que ela adora ver desenho. Mas sempre, todo dia de manhã, eu dou um banhozinho nela gostosinho. Deixo ela arrumadinha, cheirazinha. Boto ela na sala e ela fica vendo o desenho dela. Aí, ó. O que tá aí, gente? Você é muito linda, aquela vó. Agora, agora, olha a salsinha. Ela abenha. A minha vez já fica tentando, não é? Vai. No papá. Nothing you wise. No papá. Vai. No papá. No papá. Nothing you wise. No papá. Tá vendo, gente, como ela é uma belezura? Ela já acorda cantando, igual a mamãe e neném, né, filha? Onde estão? Aqui estão. Aqui estão. Pronto. Acabou o dodói. Agora nós vamos tomar banho? Gente, vou dar uma pausa aqui rapidinho, que agora eu vou pegar ela, tirar a roupinha dela, dar um banhozinho, né? Depois eu vou trazer ela pra vocês, cheirosinha, arrumadinha. Se não, dá pra sentir o cheirinho dela. Esse cheirinho todo de neném cheiloso. Mas vocês vão ver ela limpinha. E vendo o desenho dela de todos os dias. Por isso que todo dia eu fico ouvindo essas músicas dela. Já sei todas as músicas. Beijo, já volto. Por que você tá correndo da mãe, filha? Porque é a hora de pentear o cabelo. Agora essa é a maior luta da neném. Ela nunca consegue. Nunca. Vamos ver. Hoje. 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 Acabou. Então dá um beijo aqui. Acabou. Mostra como você tá linda. Olha que linda a Valentina tá. Olha. Olha. A mamãe neném arrumou ela. Agora ela vai brincar, ó. E eu vou continuar. Agora nós todo dia. Isso é essa rotina. A gente dá o banhozinho nela. Depois do banho, que ela toma o banho, ela fica aqui na sala aqui, ó. Olha lá, ó. Valentina. Olha lá. De banho tomado. Já começa a brincar ali. É o brinquedinho que a gente coloca aqui na sala. Esse baú acolhido. Esse baú. Lembra desse baú, gente? Que pra quem não lembra, ó. Era da fazenda. Quando o Ipip entrou na fazenda. Ela já sabe. Olha isso, gente, ó. Valentina. Que número? Que número é esse? Três. É o três? Da casa. Muito bem. E agora? Sete. Olha lá. Antes de eu mostrar, viu, né? Esse é o quê? Número? Ata. Sete. Sete. Muito bem. E esse aqui? Seis. Pro pessoal? Sete. Também, de novo, ó. Número sete. E esse aqui é? Dois. E dois. Vocês viram, né, gente? A mamãe agora vai ligar pra você a TV. Você quer ver o desenho? Seis. E aí, cadê o seis? Cadê? É o três. É o três, isso. Ó, a mamãe vai ligar agora o desenho pra você. Pra você ficar vendo o desenho, tá bom? Aí agora eu ligo o desenho pra ela, gente. Que eu boto aqui no box aqui no meu videogame. Eu ligo pra ela aqui. E deixo aí até ela cansar. Que ela fica vendo. Fica. Nossa, eu sei. Esse Baby Chá. Quando ela é Baby Chá, é galinha. Quando ela é a galinha, é Baby Chá. E assim vai. Já sei todas as músicas do Baby Chá. Todas as músicas da galinha. Mãe, carinho. Ai, que beijo gostoso. Dá um abraço. Ai, que delícia. Valentina. Ai, eu quero um beijo. Ai, ela adora subir em cima de mim. Agora são duas e vinte da tarde. Nossa, ó. Valentina chorando. A minha avó tá ajudando a neném. A neném foi fazer uma omelete pra mim que eu tô de dieta. E eu vou continuar fazendo umas coisas aqui pra mim terminar logo. Porque hoje eu quero ainda fazer um aeróbico, né? E a Valentina hoje tá terrível. Ela veio aqui e bagunçou tudo. Enquanto eu fui no banheiro, no toalhete, ela bagunçou tudo. Ela quer ficar no colo vinte e quatro horas. É complicado, né? Às vezes. Porque criança consome muito o nosso tempo. E eu vou ficar aqui e depois eu vou dar uma paradinha pra almoçar. Gente, agora eu vou correr um pouco. São quatro horas e eu já almocei. Agora eu vou correr um pouco que depois eu quero tomar um banho. Já tomei um litro de água. Essa é a segunda garrafinha. Nossa, olha o meu cabelo. Eu vou tomar um banho depois que eu correr. E vou lavar meu cabelo. Porque, gente, eu tô muito sedentária. Sério. Então eu vou começar aqui. Eu vou... De início, eu comecei andando quinze minutos. Depois, no outro dia, eu andei vinte. Depois, no outro dia, trinta. Eu fui aumentando. Hoje eu vou andar trinta minutos. Porque eu quero fazer uns aeróbicuzinhos. Que depois eu vou mostrar pra vocês também. Eu vou gravar um pouquinho aí. Tá bom? Então agora eu vou correr, vou suar. Daqui a pouco eu volto. Ó, gente. Thaís tá treinando. Ela tá firme e forte. Tá pegando pesado. Vamos filmar lá bem na frente. Pra olhar bem pra carinha dela, ó. Sem fazer cara feia. Vambora. Vamos lá. Força. 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 Força, Valentina. Força, mamãe. Força. 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 Vocês vão ver aí um pouquinho dos exercícios que eu faço. Tá bom? Então bora lá. Vou pegar fôlego. Depois que você consegue pegar fôlego e bate o cansaço, você não tem nem forças pra tomar banho. Sabe? Parece que ele tá descarregando agora. Assim, ó. Tipo. Acabou de tomar banhozinho. Ô, já tô gravando. Mãe, a mamãe tá filmando nós. Fala oi. Meus amores, acabou de tomar banhozinho. Valentina, gente, ó. Ela acaba de tomar banho. Esse horário. Sempre esse horário. Ela acaba de tomar banho. A gente faz a mamãzinha dela quentinho, ó. Nescau. Que ela adora. Você já fez o mamãe dela? Já fiz. Já tá tudo prontinho. Aí ela toma o mamãzinho. Como é que ela fica desesperada com o pagão do mamar? Aí ela toma o mamãzinho. É, pô, capota na hora, ó. Ela começa a mimir. Né, meu bebejinho? Olha lá o biquinho dela. Você troca ela e eu dou mamar. Tá. Eu faço assim. Dá uma pausa aqui, gente. Pra eu me trocar a Valentina, tá bom? E meu amor também se trocar. Tá. Gente, tá escuro aqui porque já são 6 horas da tarde. Eu vou entrar agora no computador. Vou trabalhar mais um pouco. E depois eu vou dar uma secada no meu cabelo e comer alguma coisa. Gente, ó. Eu tava resolvendo umas coisas no meu banco. Que eu bloqueei o cartão. E eu consegui resolver. E agora eu vou comer essa bolachinha integral. Tá vendo? Eu vou desligar o Jornote. Já são quase 7 horas da noite. Então eu vou comer essa bolachinha. Porque eu tenho maior erro de demorar pra comer. Quando eu como, eu como, tipo... Não como tanto, assim... Pouquinho. Eu como um pouco mais. E isso acaba me engordando. Eu não sei comer de 3 em 3 horas. Então eu tô me policiando muito. Vocês viram? Eu só almocei. Eu almocei tarde. Eu almocei. Era 2 horas. 12 e meia. E agora, 7 horas da noite. Aí eu tô comendo só isso daqui. Porque eu tô começando a passar mal. Tô ficando trêmula. Pra mim esperar a janta. Enquanto isso, eu vou deixar meu carrega... Meu celular tá no carregador, ó. Então eu vou deixar meu celular carregando. Que ele acabou a bateria. E eu vou secar o meu cabelo. É provável que demore um pouquinho pra carregar. Tá bom? Vem aqui, meu cheiro. O que é? Tu tava me filmando mesmo? Comecei a filmar só agora. Ai, amorzinho, você só fica na sala. Não, não tem nada pra fazer. Tu vai ficar... Fica aqui comigo onde eu paro. Sem fazer nada também. É. Meu coração tá tédio, né, amorzinho? O que que você... Amorzinho, me fala o que que você tá achando dessa quarentena. Bosta. Sério, amorzinho? Uhum. Eu tô... Assim, eu tô preocupada com a situação que o Brasil tá. Mas... Assim, com o mundo está, né? Mas eu tô feliz porque eu tô tendo tempo pra fazer minhas coisas. E você, amorzinho? Amor, eu comecei tudo bem, mas... Bom, já tá já... Já tá começando a ficar chato? Eu tô mesmo. Todo mundo tá falando que você tá entrando em depressão. Amor. Não tô entrando em depressão, não. É tédio mesmo. Depressão é muito forte. Tédio. É diferente. Tédio com depressão. Puta merda, mano. Que isso, cara? Dá pra ter noção. Eu vou ali fora, no quintal, eu fico feliz com uma criança. Guarantina tá dormindo ainda. Ela tá querendo acordar. Quero ir ir, fazer alguma coisa. Ai, ai. Só pra se comer. Não tem suco. Não tem... Não tem guaraná. Não tem suco. Lógico. Eu comprei pro mês inteiro. Você bebeu em uma semana. Vai ficar sem. Tem que ter limites. Não é só eu na casa. Existe água pra beber. Não. Eu comprei pro mês pra casa toda. Não comprei um mês só pra você. Não, mas você tá falando que eu bebi sozinha? Não. Eu tô falando que você é a que mais bebe. Mesmo. Todo mundo bebeu. Mas você bebe refrigerante como se fosse água. E eu já te falei isso. Você mesmo reconhece esse seu erro. Eu tô com o suco. Eu tô com o suco. Eu compro o suco. Você usa dois saquinhos em um litro. Perdeu os argumentos, né? Não, eu tô pensando aqui. Pensando na desculpa. Comprar água de gás. Comprar água de gás? Água com gás. Um suco de guaraná. Bota na água com gás e faz um guaraná. Nós já vai jantar, avó. Obrigada. Ai, eu já jantei. A neném não, porque ela não queria jantar. Ela vai jantar só meia noite. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Que neném. Você tá brisando. Fica olhando, fica olhando. Fica olhando o que eu vou fazer. É pro canal. É você. É você. É você. É isso aqui. Olha quem chegou aqui. Amor, que delícia. Ela me deu um abraço. Me dá um beijo. Ai, então é pra mim. Por quê? Ai, eu... Bom dia, gente. Hoje é o dia seguinte da gravação que eu fiz do vlog aí do dia. E eu não consegui encerrar ontem, porque o meu celular acabou a bateria. Eu fiquei assistindo filme até tarde com a neném. E como vocês sabem, eu durmo nos filmes. E eu acabei dormindo, fui direto pra cama e eu tava meia sonolenta. E é isso. Eu quero agradecer vocês que assistiram até o final. Não deixa de dar o like. Se inscrever aqui pro meu canal, você que não é inscrito. Ativa o sininho pra sempre quando eu postar vocês receberem a notificação. E é isso. Compartilha o vídeo. Comenta aqui embaixo. Dê sugestões. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.